Fala galera, aqui vai ser a nossa noite, ó, em frente ao porto mesmo, vou virar pra vocês verem aqui Na frente tem o navio NMSC, o porto tá aqui, nós estamos aqui, ó, ao lado dos cimbales, amigos argentinos Aqui é a traquina e aqui é o por onde fui, ó, aqui que a gente vai dormir Beirinha do porto aqui, ó Ainda bem que não está ventando, nem muito frio, está ótimo, bem gostosinho Agora sim galera, boa noite, até o próximo vídeo, tchau! Bom dia do Shuaia, a saga quando chove é essa, limpar toda a terra e lama aqui, ó, ainda que a gente colheu um lugar com menos lama, mas ó, espirra, aí fica tudo assim molhado e sujo Nós não estamos muito bem, meio gripado, né amor? Pra ajudar os dois com gripe Os dois meio gripado E aí tem que limpar Então ficamos aqui o dia inteiro Aqui é chão de pedra, o speck não entra, tem que jogar alguma pedrinha pra não ficar voando E assim, agora tem que limpar tudo isso aqui, ó Boa sorte, comecem os trabalhos Fala galera, estamos aqui resfriados, com dor de garganta e frio pra caramba, ventando, frio, chovendo Aí eu falei, amor, vamos lá almoçar no shopping hoje Hoje nós vamos comer fora, vamos almoçar no shopping E é isso, estamos aqui no estacionamento, esquentando uma comida Esquentando a sopa No estacionamento, porque aqui a gente fica protegido do vento e do frio que tá lá fora É isso Galera, nossa última noite no Chuaia, tá sendo tensa Esse camping aqui é sempre tranquilo Mas olha agora o furdúcio que tá Veio até carro da polícia aqui Eu não sei se pode, se não pode esse barulhão aí, até outras horas, não sei Mas eu sei se vai ficar, então não sei, deixa dormir Vamos voltar pro Porto ou vamos para o YPF, não sei porque, tá tempo Desculpa, aquele PF lá na saída lá onde... Só que venta muito, né? Ah, mas não tá ventando, Chuaia Melhor no Porto Não tá ventando Porque ele já tá na saída já, pra acordar mais tarde Tá cheio de gente aqui, lotado A polícia vai embora Não vai não, põe a ordem na casa, mas vai embora Eu não sei porque que eles estavam aqui, as policiais, você descobriu o porquê? Eu não descobri porquê não Ah, você não perguntou pro vizinho? Ah, não, falou que eles estavam fazendo alguma bagunça, alguma coisa Então, acho que a música é normal aqui Vai ficar esse som rolando solto Vamos pro YPF, eu acho É o jeito Penúltima noite no Chuaia Tensa, turbulenta Nem todas foram tranquilas, teve muito barulho, muito solto Não, mas já tivemos muitas noites aqui tranquilo, né? Sim, sim 15 dias, digamos que umas 5 noites aí foi foda A polícia parou mais lá na frente Não sei porque que vier a descer alguma bagunça Mas vamos lá então E amanhã tentar fazer Laguna Esmeralda Estamos preparando aqui então pra iniciar a trilha da Laguna Esmeralda Tudo pronto, tudo no esquema Hora de partir São... quantos quilômetros? Média 2 horas de ida 5 quilômetros de ida 5 de volta Não, meu bastão de trekking Uma inclinaçãozinha considerável Já arrumamos um bastão de trekking logo na entrada aqui Que o pessoal já estava saindo E partiu Até agora está seco a trilha Tem alguns pontos só um pouco mais encharcados Mas está dando para desviar tranquilo Apesar que foi só os 300 metros, né? Então é bom não elogiar muito Vamos ver o que vem pela frente Vamos ver o que vem pela frente Vamos ver o que vem pela frente Galera, estamos quase chegando, parece que é ali, naquele buracão ali, mas agora é um ponto mais crítico aqui para passar. Vamos tentar achar algum lugar e vamos passar, agora está um pouco mais difícil, vamos ter que tacar o pé no barro aí, é, vai ser difícil, sem se sujar, tem como flutuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, chegamos na Laguna Esmeralda, então, paisagem incrível, como vocês podem ver, foi uma trilha moderada, um pouco complicada para achar onde vai pisar em alguns pontos, por causa do tipo de terreno aqui, chamado de turba, mas é isso, valeu super a pena, quatro quilômetros e meio, uma hora e quarenta, e a gente está aqui, tranquilão, lindo, lindo, agora vamos aproveitar um pouco esse visual para seguir de volta. Tchau. 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 Bom galera, chegou a hora de ir embora então, abriu o sol, agora ficou mais lindo ainda, tenho vontade de ficar mais um pouco, mas enfim, tem mais aí quase 5 quilômetros para voltar, a gente vai, hoje a gente pega o carro, pega a estrada, foi a próxima parada, e é isso, valeu galera. Tchau, tchau. 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 Obrigada.